Se mexer com a gangue é bala Para garoto Se mexer com a gangue é patrocínio especial pro Eldan, tá ligado? Tem como não Então rapaziadinha, pega a visão, dando sequência, apoca o Revengers Eu pretendo reagir esse anime em live com a minha mãe Você já tá falando de homem, olha só, tá até me esperando Te amo, amém Amém É isso Caralho, foi bacana, naquele anime, vão estar reagindo aqui Fundadores da Tomã, Nova Aérea, especial de 300k do Unirap Conheço não Você vai conhecer agora, tá ligado? E é isso, mano É novo no canal Ah, eu tô com a mão de cabeça É do Doutor Flamingo, que não tem nada a ver Ah, eu tô com a mão na cabeça Se inscreva, deixa o like, ative a sinificação Beleza, o link do link está na descrição E bom reagir 3, 2, 1 Já vou mandar beijos, mães 3, 2, 1 e Isso é coisa de gente carente, mano Ih, pra mim, não foi não Não, foi, 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 foi Eita É a música Ó, história É a história, é a história Ah, o que é isso? Não tô com a roupa, não lembra Já tá decidida É a fundação da Tomã Caralho 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 o sangue Onde tem o Gigi? Oh, ele tem o Gigi Eu não sei o que é isso Muito bom Oh Eu me vi apanhando pro Mike Hoje pra defender o Odon minha vida Kissa que eu vou te quebrar seu covarde Nem mesmo facado, tô pronto pra briga Pra matar o Kissa aqui E eu me infiltrarei Acabei com 50 membros E agora é a sua vez Isso não é o suficiente Tá forte Vamos bagaçar esses vacilos Ah, meu lado tem Vai dropar, vai dropar Os delinquentes É grande manje do Japão Toma, toma, toma É nova era Meu plan, meu plan Meu plan, meu plan Não vai perder Não importa a guerra Erra-me meu sangue E se infiltri na caixa Mas saiba que você nunca será um de nós Pensa no distante Grande fulgão Olha o Flash Beat O que está feliz Que é o week Que é o like Todo mundo Mas saiba que você foi Qual é o message Qual é o hashtag Eu não vou te entrar Se vão Não Que não Real Verdade Caralho, lembrei do papai, papai que eu vi Isso é lindo Opa, cara Opa, cara Isso aqui é pra matar vocês Na porrada Oi Oi Não Não Você vai pagar pelo que fez a mim Passei dois anos É formatório Não parece como Lilian Eu vou voltar pra ti Tomar 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 É a nova era Meu clã Meu clã Não vai perder Não importa a guerra Terra-me meu sangue E se infiltri na caixa E saiba que você nunca será um de nós Perpista no destaque Grite por nosso nome Faremos o mundo inteiro escutar a nossa voz Ficou bravo mano Rock Será? Uma pegada de rock Ai eu tô dando gelão Ok Ai Tô dando festa Tem mais quem? Quem que tá cantando? Não, quem tá cantando? Cantu Caraca 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 Ah não, aquela Não Caraca 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 Sonny heavy Caraca Então tá que mexe agora, você é meu filho Brava, brava A partir de agora, mantenha a conduta Se mexerem contigo, mexeram comigo Oh, salai, a luta acabou Com o chute, eu te derrubo Se não vê que vacilou Eu mesmo te poderei Panamá, não siga a Bibo Não é feira o chute meu Que na hora que eu quiser Não te apago sem tentar Não te apagar Desde que você sair Eu pensava em te matar A imagem me repreendia Mas agora você matou Nica pessoa que podia me segurar Mas não desmaie agora Eu vou te matar É o fim da sua história E morreu feio mano Eu vou te espargastar no fogo A consequência Quando você tiver morto E sem dente, tá ligado? Banguela Oi, acabou Acabou Cara, acabou sim Oi, eu vou na emoção cantando Caralho, tava esperando a continuação dessa parada Afundou os dentes e arrancou o joio Estragou, como que é o nome daquela palavra Quando o cara tá todo Gente, ainda quero jogar Deformado, deformou o rosto do menino Não tem como Não, isso que dá você mexer com a gangue do Japão Não dá, não dá pra mexer com a gangue Tem que ficar na sua Nossa, mano, muito doido Aqui também nossa gangue é demais, né Gabriel Que gangue? Você é de gangue? Fuma uns backzinhos assim, esses papos aí Eu não fumo nada Gabriel, eu respeito Entendi, peguei a visão Tá boa Mano, a parada ficou da hora, tá ligado? Eu curti bastante o flow de geral, mano Eu tava comentando bastante Mano, esse anime é muito bom Eu assisti só metade dele, tá ligado? Eu parei lá na parte Que o Takimichi tá lutando contra um caro lá Ele tem cara de ser bom mesmo esse anime A gente vai ver ele em live A gente vai ver esse anime em live A gente vai... Poder explorar pro site rosto Não vai assistir Não é desenho, é anime Respeita, por favor É que eu sou das antigas Eu sou dos anos 80 Então eu falo desenho Ó, quem fez... Olha só os cantores que estão querendo saber Gente, tá paciente O Anirap foi o Mike O Shinny foi o Mitsuya O Bajo foi o Marquinhos O Patim foi o Wario MC Flash Beats, Causa do Toro E o Okabe que fez o Draken Nossa mano, a voz do Draken tava muito diferente Não sabia que foi o Okabe E eu conheço o Okabe, tá ligado? Com isso que eu falo já ouvi ele aqui no canal Mas ficou bravo mano, curti bastante Parabéns a todos os envolvidos Edição Nossa, parece que foi da hora mano Não, mas eu sei o porquê que ele... É... Fez isso com ele Mas teve um motivo O motivo foi pesado Parece que você tatuou a sua cabeça Tá tudo com a parte do corpo Eu rato nisso Ficou na colabora Fazer um dragão assim Mas tu faz Eu vou me chamar de... Qual que é o nome? De Draken Mano, mas é pior Os caras passam na rua Draken É, mano, respeito a lenda Mano, mas é isso, tá ligado? Parabéns de novo todos os meus vídeos Parabéns de novo Ficou muito da hora mano Se vocês curtiram Comenta aí o que vocês acharam do som também Quem ainda não curtiu Comenta também Mas se vocês curtindo Eu sei que você curtiu Foi bem dramático Eu disse aí o que você tá achando do anime Eu tô curtindo Porque eu quero assistir com ela em live, tá ligado? E é isso aí rapaziada Valeu, é nóis Até o próximo vídeo Fui Beijo no coração Amém